Oferecimento Canicos Moda Nerd Caralho Mano, olha que delicia mano Mano, eu adoro pizza cara Adoro, vou até olhar pra ver se não ta vendo ninguém, ta ligado? Caralho, e agora vamos comer tudo Caralho Ai, ai Caralho Ué Cadê a pizza porra? E olha lá Ai, a pizza tava aqui agora? Tô ficando maluco?